Arlu, onde você vai com a cozinha? Estou indo para a cozinha. Estou indo para a cozinha. Estou indo para a cozinha. Mas por que Arlu? Eu acho que você não tem que fazer uma coisa assim. Eu acho que todos estão忙os, então eu vou fazer. Então, você é muito bom. Eu acho que você quer fazer alguma coisa. Se você não fazer alguma coisa, você tem que fazer uma coisa. Mas eu acho que você não tem que fazer uma coisa assim. No meu caralho, não é tão assim que ele queira. Não há nada de mim. Eu não sei como se ele vai para uma aloneça. Ok, então vamos lá. Qual é? Você sabe que você vai para mim? Não, é algo que você vai para Alú. Eu estou precisando... So... 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 Se nobi-したがる年頃 nao como siれない nao... Gohani Ah... Sim, não me desculpe. Eu vou comer. Você tem muita coisa, por favor. Sim, obrigado. E aí? O quê? Parece que Arruu está tentando um descanso. O que é isso? O que é que é isso? Mas não tem nada de dizer. Nós, Aben Kruga, não precisamos de desculpas e desculpas. Diga-se. Quem vai fazer isso? Então, eu vim para a garrafa. Entendi. Você tem um bom gosto. Não. Eu sou uma mulher preocupada. Eu sou uma mulher preocupada. Eu sou uma mulher. A mulher? A mulher é sua mulher? A mulher é sua mulher? A mulher é sua mulher como uma mulher, e eu sou uma espécie de caráter. O que é isso? Por que é isso? Não. Não se preocupe. A mulher é sua mulher. Você não precisa ir embora. Não, não. Eu não posso ir embora. A mulher é sua mulher. Você não pode é sua mulher. A mulher é sua mulher. A mulher é sua mulher. Mas ela não deve ser. E a mulher é sua mulher.. A mulher é sua mulher. Eu disse que ela era uma 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 mulher. Eu entendi. Então, Tóuco, vamos lá! Vê-lo, garoto! O que é isso? não tem cara que ele não tenha a gente não tem nada derrota mais tá eu já tá aqui o 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 que é isso? Não, 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 não! Isso não é? O que é isso? Não é? Não é? Não é? Se eu não me engano, você não pode dar de volta à você. É bom. Se você for levar a pessoa para a sua irmã, você pode primeiro te dar umaれる. Por isso, não me engano, o que você não dejo aprender? Você é... A mulher e a filha, não é o que você quer dizer? Não se preocupe! O que é isso? Isso não é a você! É assim. Então, não tem que falar com a filha dela. Não se preocupe. Não tem nada de resistir. Você! Não tem nada de resistir. Não tem nada de resistir. Não tem nada de resistir. Então, isso é o último. Vamos ao redor de ela. Agora, vamos nos apoiar. Não tem nada de resistir. Não tem nada de resistir a grande peça, mas... Isso não tem nada de resistir. Não tem nada de resistir. Essa é a filha que está ocorrendo. A filha que cuide se deslizando. Não tem nada de resistir. Não tem nada de resistir. Não tem nada de resistir. A filha. Não tem nada de resistir. O que é isso? Não tem nada de resistir. O que é isso? 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 O que é isso?